Ah, Geladinho, você me trouxe no meio do gelo, cara Você falou que ia ter um item que a gente podia encontrar diamantes infinitos Mas você não me disse que a gente ia ter que vir no meio do gelo E cadê esse item, cara? Olha aqui, estamos no nada, não tem nada aqui Lopers, eu tô te falando, ali na frente, ó Tem uma base de militares, tá lá dentro, escondido Só que eles estão cuidando Você tá de brincadeira? Que pra gente conseguir esse item, vamos ter que invadir uma base de militares Sim, temos que ir lá, mas você não quer os itens e conseguir muitos diamantes? Olha ali, já tem um sniper lá em cima Ó, Geladinho, você é de gelo, cara, você se camufla nesse bioma Me camuflo coisa nenhuma, não Ó, ó, vamos devagarzinho Ó, tem um baú aqui, será que tem alguma coisa de bom? Aqui tem outro, tem uma bota, tem só umas munições Geladinho, olha, temos aqui o primeiro item É isso aqui que dá pra encontrar diamante Lopers, aqui, ó, pra você, calça e capacete Tem outro item, esse item aqui, ó, é o que encontra diamante Pega ali Ah, tô vendo Geladinho Não, Rui Que isso? Corre, corre, Geladinho Eu não tenho medo dele Não, fora daí Corre, vai nascer mais, vai nascer mais É melhor a gente correr, é melhor a gente correr daí A última pessoa que tentou invadir essa base aqui foi o Village E olha o que ele virou, Geladinho Virou seu plano, cara É, ele virou gelo Eu já sou assim, então eu não vou me transformar desse jeito Você não parece ser um militar sério com essa coisa aí, cara Sua cara não ajuda Como não? Eu sou muito sério Se você ficar aí, ó, você vai se transformar aqui, ó, em neve também Ó, ó, Geladinho Pegamos esse item aqui Que diz a lenda que esse item faz a gente conseguir diamantes infinitos Mas, ó, ele parece tipo uma espécie de uma bússola Ele aponta onde tem minérios raros por perto Mas eu tô ainda desacreditando Vamos cavar ou encontrar uma caverna pra ver se é isso mesmo Sim, vamos Porque até agora a bússola não avisou de nada É, porque aqui em cima não tem nada, né? Olha, tem uma torre de rádio ali na frente Vamos ali, vamos ali Talvez aqui o sinal fica melhor Geladinho, tá uma caverna aqui Acho que aqui é um bom local pra gente entrar Você já quer explorar ela? É, claro Eu acho que isso daqui, Geladinho, só vai apontar minérios raros Então, por exemplo, carvão, ferro Esses minérios não vai nem mostrar Pra mim tá aparecendo o que tem pra cá Eu acho que é pra baixo Oh, tá mostrando mesmo que é pra baixo Ouro, é, o ouro também ainda não aponta Que isso, Geladinho, o negócio aqui é fundo Pra mim tá aparecendo aqui, ó Que deve ter aqui por perto Eu desci e eu já tô na camada da lava Diz a lenda que esse daqui é um item que mostra onde tem diamante Será que isso é verdade, Geladinho? Então, não sei porque eu tô girando a quebrando aqui e não achei nada É porque ele tá mostrando pra cá mesmo Tá mostrando uma seta branca Eu acho que seta branca é um minério de nível de diamante Não necessariamente é o diamante Ah, já sei o que que é Olha aqui em cima de mim Tá mostrando o, simplesmente, o minério secreto Ah, e eu fui quebrar ele com a picareta de ferro e não dropou Pra mim não tá mostrando nada Tava mostrando uma seta azul escura Opa, aqui, 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 ó, vem cá, me segue Seta azul escura aqui Ah, tô te vendo Ó, eu acho que o azul escuro, eu não sei se é diamante O diamante deve ser o azul normal, da cor do diamante Ó, tá mostrando que tá pra cá Vem em cima aqui, ó, é lápis lazuli Então a gente consegue encontrar também alguns outros minérios Mais ou menos raro Mas, geladinho, eu quero diamante Eu vou quebrar É, realmente, desapareceu o azul O diamante, ele deve ser azul claro Ó, mais, tem mais lápis lazuli pra cá Dessa vez aqui, geladinho Eu fui mais rápido que a bússola Olha ali, tá apontando diamante E olha o diamante aqui do lado Dessa vez o diamante está exposto Pra cá também tá mostrando diamante Sério? Aqui, ó, achei É verdade Aqui, ó Boa, ó, pra cá também tá mostrando mais diamante E é bastante diamante Vamos ver Ó, tá aqui do lado O que é isso? Um diamante atrás do outro? Isso aqui, eu acho que eu nunca vi diamante tão próximo assim Vamos pegando, pegando E pronto Ó, agora parou de apontar diamante pra essa região Vamos vir aqui, ó Seguindo essas cavadas aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Então, realmente, geladinho O diamante é nessa parte azul Quando fica azul, quer dizer Aqui, ó, diamante por perto Opa Nossa, imagina minerar com isso aqui, geladinho Isso aqui, todo mundo deveria ter É a melhor ferramenta já criada pra mineração Uh, mais diamante Tô achando aqui na bússola Tá aqui perto Achei mais Uh, uh Achei Mais oito Que isso? Eu já vou conseguir diamante suficiente pra fazer a armadura Nossa, muito bom isso daqui Vamos ver se mostra mais diamante pra essa região Pra cá, não O que é isso? Nesse lugar, que esquisito Que minério é esse? Que minério estranho Parece o minério do Venom Tá mostrando diamante pra cá Mas a bússola tá meio doida Geladinho, deve tá pra cima então Ou pra baixo Aqui, tá embaixo de mim Uh, 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 uh É, isso daqui realmente é uma das melhores ferramentas já inventadas Agora, quer saber de uma coisa? Eu vou minerar minha reta pra cá Que isso, Lopper? Já tá mostrando mais Tá mostrando mais diamante Eu não tô acreditando Parece que tem uma caverna aqui também Uh, achei Geladinho, se você quiser me ajudar aqui, cara Eu não sei onde você tá Eu não acredito que aleatoriamente eu achei isso daqui O que é isso? É uma dungeon Eu acho que tem spawner aqui Tem muito bicho Tá com muito zumbi aqui Tem um spawner aqui Eu vou quebrar Tem uma Tem em cima de mim O que é isso? Dá um espaço aparecendo tanto bicho assim Ah, tem um spawner ali em cima Quebrei É de esqueleto Agora é só atacar esse monte de bicho Achamos uma dungeon aleatoriamente Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante no baú Pô, você pegou uns itens aí Que isso é esses? Então, ó Eu peguei isso aqui, ó Que parece ser bom Eu te mandei Isso, tem uma garrafa aqui Será que isso aqui eu posso tomar? Eu só não sei que é isso Sai, sai aranha Sai aranha Barras de ferro Opa, maçã Comida Tava com fome já Eu vou continuar a minha mineração aqui Linha reta Porque esse negócio que apareceu aí no caminho Foi só pra me atrapalhar Vou fazer um arcoeste integral aqui Pra mim fazer pãozinho Que eu achei um pouquinho de trigo Não, e também dá pra gente criar aqui Uma picareta de diamante Hum, verdade? Pronto, acabei de fazer aqui um arcoeste integral Eu já tô pegando madeira E vou fazer aqui alguns gravetos Com isso É só vir aqui e fazer finalmente uma picareta de diamante Pra minerar Me joga uns gravetos aí Mais diamantes Ó, toma aí Pega uma maçã dourada aí pra você também E agora eu vou minerar nessa direção Vamos ver o que que tem Olha aqui, tem uns outros minérios raros também Que minério roxo é esse? É ametista Isso aqui é raro também E eu vou minerar aqui pra outra direção Quer achar primeiro o goia? Eu vou achar primeiro, com certeza Vai, 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 vai Agora virou uma batalha séria Não, você tá roubando, geladinho Esse era o meu túnel Não, mas eu não tô no mesmo túnel que você Aqui, ó, diamante Ah, não, tá de brincadeira Que não tem nenhum aqui perto Vai, Bússola Aponta aí pros diamantes Eu já mineirei um túnel reto aqui Achamos uma ravina gigante Nas camadas baixas E aqui com certeza vai ter alguma coisa Não é possível O que é isso? Explodiu tudo aqui Sim, eu não sei o que tá explodindo aqui Mas aqui não tem Opa, tá mostrando esse diamante Tá explodindo tudo ali atrás Por que que tá explodindo? Tem diamante aqui Vou pegar Mais oito diamantes, geladinho Quando eu acho a caverna assim é muito bom Porque a gente só vai andando nelas Que já já a Bússola Provavelmente encontra alguma coisa Aqui tá mostrando que tem lápis Vou descer Geladinho, achei mais uma dungeon Mais uma? Que isso? Você tá com muita sorte Ah, é igual aquela lá Tá cheio de bicho aqui de novo Tô cavando reto aqui Vendo se eu encontro mais diamantes Vou entrar aqui Já vou quebrar os spawners Quebrei tudo por aqui E é óbvio que não vai ter mais nada nesse lugar Vou dar eu fora daqui, geladinho Nossa, achei mais diamante Eu fui simplesmente sair Ô zumbi, dá pra sair daqui, cara? Você não vai roubar meu diamante não Você sabia que se você tiver um bloquinho pra cima A bússola já muda? Achei Nossa, eu tô com muita sorte, geladinho Porque sempre que eu acho diamante Eu encontro oito de uma vez Esqueça, você tá com sorte mesmo Olha isso, eu já tenho 44 diamante Eu normalmente acho um diamante dar 2, 3 só Nunca foi tão fácil assim encontrar diamante Nossa, olha o tamanho dessa caverna É impossível não ter alguma coisa aqui Essa caverna é simplesmente gigante Geladinho, com certeza eu achei uma das maiores ravinas Espera aí, essa daqui é a ravina que tava explodindo? Não, essa é outra ravina Achei uma caverna aqui que parece ser boa Ela tá bem funda E com certeza aqui vai ter alguma coisa Opa, achei Ó, vamos ver Eu tô aqui em cima Provavelmente eu tô em cima de algum diamante Uh, achei E geladinho, você não vai acreditar, cara O quê? Mais oito diamantes de novo Ah, não acredito, ó Eu toda vez eu acho três, quatro só E você acha sempre oito Tô achando oito toda hora Ó, aqui nada de diamante perto Aqui eu tô passando bem coladinho nas paredes Porque às vezes mostra Ó, opa Ó, e em específico Um bloquinho aqui mostrou Vamos minerando pra essa direção Em busca De mais Diamantes Ué, onde é que vai parar esse diamante? Será que tá em cima? Lela, mas agora eu não tô com sorte Uh, achei Aí, geladinho Só porque você falou Agora achei só três, ó Minha sorte acabou Agora eu não tô achando nenhum Não, mas eu também demorei Uma coisa que eu percebi Opa, mais diamante É achar caverna Porque daí você vai andando Nas bordinhas das cavernas Um momento você acha Dá pra essa direção Vamos ver Diamante Uh, ai, ai Tem lava aqui do lado Quase que os diamantes caem na lava, geladinho Toma cuidado Senão vai perder os diamantes Nossa, achei Ah, tem mais lava aqui Tá de brincadeira Essa foi por pouco Opa, apareceu pra mim agora Diamante Quantos diamantes você já tem aí? Deixa eu ver Eu tenho vinte Geladinho, só isso, cara? Eu tô falando Eu não tô achando muito Eu já tô com sessenta e um Que isso? Mas também todos Você acha que tem oito? Eu não, todos Como eu falei Tem três, quatro só É, acho que essa caverna aqui já foi Não tem mais nenhum diamante por aqui Só que eu falei Acho que é uma outra caverna Uh, tem diamante Meu, é muito doido, geladinho Porque às vezes eu passo um bloco Não tem Eu desço um bloquinho Eu fico um bloco mais próximo Aparece, sabe? Sim Olha, esse aqui tá do lado da lava, hein Esse aqui tá meio arriscado de pegar Será que aqui já dá pra pegar? Uh, tá de brincadeira Um diamante? Ah não, tem mais aqui É, quatro Já tá bom Uh, Lopers A minha bolsula ficou verde agora? Que isso, verde? Será que você achou esmeralda? Aqui Que minério é esse? Geladinho, se você achou esmeralda Quer dizer que você tá num bioma não muito bom pra diamante, cara Aqui, ó É esmeralda mesmo Diamante aqui do lado Peguei Uh, achei mais alguns Boa E agora as nossas picaretas estão encantadas E tá muito melhor pra achar um monte de minério Porque a gente tá quebrando praticamente instantâneo Eu achei um lugar aqui que tinha Que tem pedregulho Isso significa que já passamos aqui Achei uma ravina muito grande Caram Oh, Geladinho Agora que a gente tá com velocidade de mineração É só cavar em linha reta Lopers, achei a mina abandonada Opa, achei um aqui Tomara que ele não esteja debaixo da lava Oh, tá chamando aqui mais diamante Uh, achei Geladinho, eu já tô com um pack 20, cara Nossa, você tá com muito diamante, Lopers Lopers, e agora? Pra que a gente vai usar tanto diamante? Eu estava aqui pensando Como ainda você não foi nas principais lotes de brinquedos Que adquiriu já o seu boneco do Lopers Olha isso, cara Ele é articulado Tem um pequenininho Olha que incrível Super legal Adquira já o seu Lopeira Varaneira Então, Geladinho Eu vou te explicar Usando esses diamantes aqui Quanto mais diamante a gente tiver Mais diamante a gente consegue trocar Em minério secreto Só que pra gente fazer isso Temos que ir atrás de um villager Que tá lá no dragão Lá no fim Lá no dragão? E como que a gente também vai achar o Ender Dragon? Então, ah, isso é tranquilo Mas nem tudo pode ser tão difícil Porque aqui nessa torre É onde a gente vai usar pela primeira vez Nossos diamantes Temos aqui um outro villager Que não é o mesmo do dragão Porque ele é um pouco mais simples Mas esse é um villager que vende coisas Ele é um villager geladinho Que troca diamante por itens raros Então, por exemplo Pra gente ir no dragão É muito mais rápido Sem contar que a gente pode ter itens especiais A gente pode... Imagina, tem um jackpot O que eu quiser Depende do tanto de diamante Que você vai entregar pra ele, né? Hum, gostei Quantos diamantes você conseguiu? Um pack 42 Eu consegui 63 Não consegui nenhum pack Boa Ó, ele troca itens De 16 e 16 Villadinho No meu caso aqui Villadinho Eu posso trocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes Mas Lopers Parando pra pensar Por que eu vou querer Os outros minérios secretos Ou os minérios do fim? Boa pergunta Pra que a gente precisa ir lá no fim Pegar minério secreto Se a gente pode usar os diamantes aqui direto É aí que tá, geladinho A gente precisa de 16 diamantes Pra conseguir um item Com minério secreto Que a gente troca diamante nele A gente pode trocar Um único minério secreto Por 4 itens Hum, isso aí faz sentido Isso aí é muito bom Mas Lopers Faltou um diamante Pra mim conseguir 16 Pega aqui, ó Eu tenho mais aqui Olha aqui, geladinha Aqui temos muitas opções Tem muita coisa, geladinha Olha isso Tem jetpack Eu vou trocar a jetpack então Também temos Deixa eu ver Ó, esse negócio nuclear Que é maneiro Peguei a jetpack Eu vou pegar Peguei aqui Munição Acho que eu vou pegar, geladinho Lança chamas Aqui, ó Lança chamas E eu posso pegar mais um item Eu já consegui pegar Todos os que deu Deu 3 itens E mais a munição Eu acho que eu vou pegar Uma armadura Essa armadura aqui Parece ser boa E agora tem proteção E também temos a jetpack Olha que maneiro Uh, gostei É, geladinha agora Olha, ela sai muito fogo Atrás dela Eu tenho aqui 2 itens Que parecem ser parecidos O faloso Lança chamas Que isso? E esse item aqui Nossa Eu peguei esse aqui, Lopers Que isso? É uma história alienígena Realmente um high laser Agora, geladinho Vamos criar um portal, cara Porque a gente É, a gente deveria ter comprado Isso com os diamantes, né Nós precisamos de blazer Geladinho Olha o que encontramos aqui No meio do oceano de gelo Aqui embaixo A gente tem uma coisa Muito poderosa Ó, tem uma caverna Que parece ser uma caverna normal Olha isso aqui Simplesmente Uma dungeon Geladinho de minério secreto E esse negócio aqui É resistente, viu Temos que achar a geladinha A entrada disso aqui agora Ou vai estar desse lado aqui Pronto, achei Como assim você achou Se conseguiu quebrar Ah, a entrada era aqui mesmo Ué, Lopers Eu tenho Você esqueceu Que eu tenho a picareta? Ah, verdade A picareta quebra Uh, olha isso Já temos mais alguns itens Pega aí tudo pra você, geladinho Pra quem no Nether Se a gente tem Esses blazes Coloridos Só cuidado com o fogo Nossa, olha o tanto Eu não tô vendo nada Eu não tenho medo Eles me deram envenenamento Eu tô com fome Não já foi Ah, não dá pra entender nada Eles tão soltando os poderes Pega esse Nossa, esse negócio nuclear aqui É muito forte Recarrega Foi mais um, geladinho Eu tenho três varas de blazes Oh, boa E essa vara de blazes aqui Dá um pozinho de blazes colorido Mas esse pozinho Cada um dá sete Então olha isso Já conseguimos todos os itens de blazes necessários Sim Aí, geladinho Nosso objetivo Ai, que isso Sai daqui, zumbi É pegar esses endermis aqui O problema é que eles teleportam Porque esse meu item aqui Boa É de laser de fogo E os endermis não gostam de fogo O meu também Vai atrás de você Acertei Ali, tem outro endermis Ali na frente eu vi Que tem uma construção Com certeza, geladinho Ali vai ter outro villager E a gente pode estar trocando mais itens Porque eu consegui aqui Dois minérios secretos Naquela dungeon Que a gente entrou Atrás dos blazes coloridos E o minério secreto Você sabe que é muito melhor Que o diamante Da mesma forma Que a gente invadiu uma base militar Para pegar essa busca de diamante Os militares também protegem Os villager que trocam os diamantes Então temos que acabar com eles Antes que eles acabam com a gente Aqui Ai, eu tenho um aqui em cima Tô pegando ele Tem que quebrar esse negócio aqui Foi aqui Que isso? Essa foi por pouco Oh, seu villager Olha, eu tenho aqui Dois minérios secretos Então você pode escolher Oito itens Nossa, geladinho Lopes, eu tenho quatro Então dá pra trocar mais dois Então se eu coloco aqui dois Eu posso pegar oito item Um, dois, três, quatro As pérolas já foram Eu posso escolher mais quatro itens Eu vou pegar mais munição Obrigado, seu villager E agora, geladinho Temos os itens Para encontrar o portal Agora é só a gente jogar isso aqui E tá mostrando que é para aquela direção Então vamos embora Vou jogar mais uma pérola Tá falando que é para lá Eu quero muito É, geladinho Só uma coisa, cara O certo era a gente pegar um pouco de diamante Porque como que a gente vai chegar lá Trocar diamante Se a gente não tem diamante Isso é verdade Pô, achamos até uma vila E aqui tem outro villager Meu Deus, geladinho Diz que você guardou o mineiro secreto ainda Eu tenho um Dá para a gente pegar quatro itens Então o que eu vou fazer Eu vou pegar isso aqui Que é uma mineradora E vou pegar um combustível Faz isso também Eu fiz já Nossa, agora com esse item de diamante Mais isso aqui Olha aqui, geladinho Olha isso Dá para cavar muito rápido Nossa, com certeza a gente vai conseguir Um milhão de diamante com isso aqui Nossa, geladinho Eu estou aqui num local Que parece ser muito bom Agora, com isso daqui É só a gente minerando Em linha reta Com certeza Como ele quebra três por três Vai ser muito fácil Da bússola apontar Que tem diamante perto Você já achou algum? Ainda não Mas a vantagem também disso aqui Que é muito rápido, geladinho E usa combustível Oh, achei diamante Está para cá Vamos, vindo nessa direção Opa Peguei Nossa, já estou com 15 diamantes Tem mais Tem mais para cá Ah, não peguei todos 16 diamantes Isso aqui é muito roubado Olha isso Tcharam Quebrando tudo É só ficar olhando na bússola Aqui é o diamante perto Lopers Para cá Você não vai acreditar Quebrou e caiu na lava Sim, tinha a lava no fundo Peguei aqui mais de ladinho Agora vamos juntar um pack E aí sim A gente vai até o dragão Para achar o villain de Haru Que troca diamantes Por minério secreto Ó, está falando Que tem mais diamante para cá Que isso é muito rápido Que isso aqui Eu não sei como Você está achando diamante Tão rápido Porque eu não acho Acho que está falando Que está para baixo É isso mesmo 27 diamantes já Não, mas eu não tenho Um diamante Eu só estou minerando reto Às vezes Acha rápido Às vezes não Às vezes eu consigo achar Tipo vários perto Mas é de sorte, né Ó, apareceu mais um Eu estou na camada 10 Minerando Está falando que tem diamante Para cá Será que está no teto Ah, está no teto Isso aqui, geladinho É a verdadeira fábrica De diamante, cara É, eu estou vendo mesmo Só para você Porque para mim A fábrica está em falta Uh, mais diamante Geladinho Se você quiser vir aqui Onde eu estou, cara Aí vai um para cada direção Uh, achei meus primeiros diamantes Ó, está falando Que tem mais diamante para cá Só preciso virar para esse lado Uh, 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 uh É sério Essa máquina aqui De minerar diamante É muito boa Juntando com a bússola Aqui, rastreio diamante A gente vai chegar lá no fim Com aquele villard Que troca diamante E minério secreto Lotado, geladinho Vamos ficar ricos Sim, vamos ter muito diamante E sabe o que é melhor? Porque lá ele troca Um diamante Por um minério secreto Mas esse villard Só existe no fim Agora eu estou tendo mais sorte Acabei de achar mais Para mim só faltam uns 16 Eu ainda estou com uns 10, 12 Opa, tem diamante aqui perto Só preciso achar ele Aqui, uh, uh, mais 8 Opa, está aparecendo aqui mais diamante Nossa, dessa vez eu achei muito Encontrei mais aqui É, pessoal, vocês estão vendo A gente não para de encontrar diamante Isso aqui, juntando essa bússola Mais uma picareta super rápida Não tem erro, né, geladinho? Sim, é bom demais Eu não estava achando Mas olha isso Agora começou Só foi mudar de direção, Lopers Está aparecendo diamante Um atrás do outro Aqui, mais alguns diamantes Bem aqui Opa, está para cima Geladinho, consegui aqui 64 diamantes Tem até alguns no chão aqui Que não cabem no meu inventário 67, 68 diamantes Eu estou pronto para ir atrás Do villard final Eu também já consegui aqui Mais de um pack também de diamante Então vamos subir Está falando que está para aquela direção Eu quero muito, geladinho, ver Como vai ser enfrentar o dragão Com esses itens aqui, ó Isso aqui vai ser beleza A gente está muito roubado A gente consegue voar Olha ali Até um tempo do oceano ali na frente Vamos cruzar esse oceano aqui E aí eu jogo outro olho Com certeza não vai estar Embaixo desse oceano Não é possível Eu espero que não Vamos jogar aqui É, está lá para frente ainda Com certeza vai estar longe Vamos ter que voar bastante Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Opa, está mudando de direção Estou achando que está Para o oceano mesmo Está falando que está para lá Vamos andando Está falando Os olhos estão apontando Aqui para baixo Então já vamos quebrar Tomara que esteja aqui mesmo Aqui vai faltar ar Ah, já está faltando ar Vai logo, vai logo Quebra, quebra Debaixo d'água demora mais Isso, achamos Olha isso aqui geladinho Já bem no lugar já Vou quebrar esse spawner E a gente está bem aqui Vamos ligar o portal Que isso, gente? Quebrou bem embaixo Tcharam, vamos Agora geladinho Vai ser muito rápido Depois que a gente enfrentar o dragão O Willard aparece Sabe o que é o melhor? Olha isso aqui É muito rápido Essa sua arma aí é muito rápida É só usar aqui a nossa pistolinha dourada E agora geladinho É só enfrentar o dragão Cadê ele? Olha isso, vou usar essa arma nuclear E olha a vida dele Nossa Que isso? Nunca foi tão fácil enfrentar o dragão Olha o tanto de alma aqui no dragão Que isso? É que ele é gigante Ele jogou um monte dessas almas Foi muito fácil geladinho Em algum lugar aqui deve estar O Willard Olha ele aqui geladinho O que será que ele tem para a gente agora? É, é aqui que a gente troca Os minérios secretos Olha isso É um diamante por um minério secreto Então eu já posso substituir aqui Um pack E eu tenho mais quatro Um, dois, três, quatro Por quatro diamantes Eu já troquei os meus Ô geladinho Tá difícil aí, cara? Não, do nada esse Header Vem aqui e se engraçou comigo Troca ali, troca ali Eu já troquei os meus Um pack e quatro diamantes que eu tinha Eu também troquei Geladinho, você pegou vários packs, cara Você vai ser banido, cara Não é mais isso Um pack de diamante dá quanto? É um pack de diamante Um pack de minério secreto É um por um, cara Ah, tá Eu achei que era mais Ai, sai daqui, Enderman Ô, me explodiu o Zé Que isso? E assim, geladinho A gente conseguiu Usando a nossa bússola de diamante Trocar vários diamantes Consegui praticamente Diamante infinito Porque a gente tem a localização exata De todos os diamantes desse mundo Nisso a gente trocou diamantes Em minério secreto E agora é só a gente voltar naquele villager E trocar os itens que a gente quiser Por minério secreto Uhul Uhul Tchau, tchau.